Item de número 3, processo número 48500-0928-2012-21 Pedido de reconsideração interposto pela SEB Distribuição SA em face da resolução homologatória número 1335 de 2012 que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da recorrente Relator, diretor Romeu Donizete Fufino Em 20 de agosto de 2012, a ANEL então homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica da SEB por meio da resolução 1335 de 2012 Como relatado pelo doutor André no processo anterior, aquela homologação teve carinho de provisório em função da não definição da base de remuneração naquela oportunidade Em 4 de outubro de 2012, a SEB Distribuição interpôs recursos administrativos quanto a referida resolução solicitando o recalque do valor a ser aplicado às suas tarifas de fornecimento devido a supostas inconsistências nos itens relacionados a custos operacionais perdas não técnicas, perdas técnicas ajuste do fator X utilizado no segundo ciclo de revisão tarifária periódica e ajuste financeiro sobre a contratação que os fundamentos legais são os mesmos do item anterior assim como as questões jurídicas quanto as questões técnicas predominam aqui nessa discussão quanto a definição dos itens que são considerados mas sob o aspecto legal a matéria está em condição de ser apreciada pela diretoria em seu recurso a SEB Distribuição questiona o ponto de partida de seus custos operacionais definido no terceiro ciclo obtido pela atualização dos custos operacionais associados à sua segunda revisão tarifária periódica que resultou no valor de R$ 224.376.000 distribuidora alega que os custos operacionais do segundo ciclo foram subestimados naquela ocasião em pouco mais de R$ 19.000.000 essencialmente devido a especificidades em sua área de concessão que não teriam sido capturadas pela metodologia da empresa de referência como acordos coletivos de trabalho tombamento da área urbana como patrimônio da humanidade e processo licitatório a qual está vinculada a empresa por ser uma empresa estatal se tal valor fosse considerado o ponto de partida dos seus custos operacionais no terceiro ciclo seria de R$ 253.354.000 ligeiramente acima do limite superior para a empresa ser considerada eficiente que no caso R$ 250.477.000 a concessionária pondera que essa situação associada com a definição do componente P do fator X seu componente T em 1,595% 1,5% exigirá a redução de seus custos operacionais reais de R$ 278.679.000 mais que isso para pouco mais de R$ 210.000.000 ao final do atual ciclo tarifário correspondendo a um ganho médio de produtividade de 7,28% ao ano o que não teria razoabilidade operacional entretanto a metodologia de cálculo dos custos operacionais das distribuidoras no terceiro ciclo aprovada no submódulo 2.2 do PRORET não prevê a reabertura da discussão dos valores homologados no segundo ciclo de revisão tarifária nesse contexto conforme a análise da SRE não se identifica motivação suficiente para adotar-se procedimento distinto no presente caso ou seja aqui trata-se de uma metodologia que foi aprovada no outro do PRORET que não comporta que flexibilizar a metodologia para repercutir esse pleito da SEP com relação a outro tópico questionado pela SEP que é as perdas não técnicas então a concessionária solicita também a alteração da velocidade de redução de suas perdas não técnicas em seu processo de revisão tarifária considerando como ponto de partida para as perdas não técnicas o valor de 5,65% definiu-se que essas deveriam ser reduzidas nos anos de 2012 e 2013 em 0,60% esse é o limite anual estabelecido no PRORET para o período esse é o pleito da empresa 2014-2015 não seria necessário a redução adicional uma vez que as perdas não técnicas estariam abaixo do limite de 5% tal pleito já havia sido apresentado pela concessionária durante a audiência pública 42-2012 relativa a sua revisão tarifária quando solicitou que a velocidade de redução de suas perdas não técnicas fosse de 0,15% ao ano essa contribuição não foi acolhida basicamente pelo fato de que em todas as distribuidoras são aplicados os mesmos 0,60% de redução anual de perdas não técnicas nesse momento a SEB distribuição solicita que ao invés de considerar a redução de 0,60% ao longo de dois anos seja considerada a redução de 0,40% ao longo de três anos que conduziria ao mesmo resultado ao final do ciclo quando as perdas não técnicas estariam no patamar de 4,45% nesse sentido argumenta que o PRORET estabeleceria na verdade um teto até o qual a ANEL poderia definir qualquer valor de velocidade de redução de perdas não técnicas e destaca as ações de combate às perdas que vem empreendendo a SRE entretanto considera que o valor de perdas não técnicas apontada pela metodologia traduz a efetiva capacidade de redução de perdas pela concessionária não se verificando razões para a sua não aplicação e que estabelecer uma trajetória de redução de perdas não técnicas inferior ao limite estabelecido no PRORET geraria tratamento não isonômico com outras distribuidoras esses termos sugere o não provimento ao pleito da distribuidora com o que concorda outro tópico questionado pela SRE diz respeito às perdas técnicas a empresa requer ainda então o aumento do percentual de energia sem rede associada sobre mercado de baixa tensão e que sejam aceitos os processos de revisão os circuitos de baixa tensão que informam apesar de não possuírem cadastro nesse contexto destaca que não possui todas as suas redes de baixa tensão cadastradas e que a dificuldade enfrentada nesse sentido levou a SFF a prorrogar o prazo para implantação do disposto na resolução normativa 3007-2009 referente ao controle patrimonial até 31 de dezembro de 2013 com relação ao primeiro ponto a concessionária considera que a ausência do cadastro pode ter influenciado o montante que apurou de 2,18% para o percentual de energia sem rede associada sobre mercado de baixa tensão dessa forma solicita que seja adotado um valor mediano considerado os valores aprovados pela ANEL para outras distribuidoras indicando o valor de 11,79% a SRD ao analisar o tema não acatou a justificativa da concessionária destacando que desde dezembro de 2010 ela deveria manter sem sistema de informações geográficas as informações de parâmetros elétricos estruturais e de topologia de seu sistema de distribuição bem como as informações de todos os acessantes ademais considerou que não foram apresentados elementos pela SEB que comprovassem a necessidade de ajuste no cálculo de perdas essa foi a análise da SRD com relação ao segundo ponto a SEB distribuição solicita que em função da inexistência de cadastro de todas as suas redes em seu sistema ANEL reconsidere as redes típicas da baixa tensão para que o cálculo regulatório guarde maior coerência com o que se verifica na prática nesse caso a SRD informou ter identificado divergência nas informações enviadas pela distribuidora ANEL sobre a extensão de suas redes a SEB distribuição informou inicialmente que a extensão de suas redes de baixa tensão era de 6.981 quilômetros valores compatíveis com o considerado no segundo ciclo de revisão tarifária de 6.027 quilômetros 6.027 quilômetros entretanto posteriormente a concessionária teria retificado esse valor para 13.422 quilômetros o que corresponde a um aumento de 92% ademais a extensão total das redes informadas a SRD no caso 24.805 quilômetros diverge do valor informado a SRE que foi de 20.805 quilômetros nesses termos considerando a ausência de cadastro e a divergência e discrepância das informações prestadas pela distribuidora a SRD propõe o não acatamento dos pleitos formulados com o que concordo outro aspecto diz respeito ao ajuste do fator X pelos investimentos realizados no segundo ciclo a SRE distribuição sustenta que o sublimo a 2.1 do PRORET não permite a utilização de fatores de ajuste na apuração dos investimentos efetivamente realizados entre o segundo e o terceiro ciclo de revisões tarifárias segundo a empresa em nenhum momento foi mencionado no PRORET que seriam considerados somente investimentos prudentes e sim os contábeis em seu entendimento da empresa a SFF se manifestou no sentido de que o ajuste de 5,81% nos investimentos informados pela concessionária decorre da constatação da utilização de métodos de valores incorretos a ótica da legislação e regulamentos específicos da ANEL no registro de componentes menores com e custos adicionais CA dessa forma todos os investimentos foram considerados porém ajustados na apropriação correta do com e CA ressalto que o mesmo questionamento já foi analisado pela diretoria da ANEL em outros processos tarifários tendo decidido por unanimidade manter a glosa da apuração dos investimentos realizados entre o segundo e terceiro ciclo de revisões tarifárias para fins de ajuste do fator X estabelecido no segundo da revisão tarifária periódica ou seja esse é o procedimento que tem sido adotado em todos os casos por último por último questionar a SEB com relação ao repasse sobre a contratação de energia conforme sustentado pela concessionária em seu recurso a fórmula utilizada para o caldo do ajuste financeiro do risco de sazonalização estava incorreto fornecendo uma neutralidade menor da energia comprada e vendida no mercado de curto prazo com o ajuste a neutralidade da venda no curto prazo subiu de 2.420 para 19.044 megawatts de hora conduzindo a uma diferença financeira de 1.045.283 reais já atualizado pela Selic esse valor então deve ser reconhecido a favor da distribuidora dessa forma este pleito deve ser acolhido então em síntese esse último pleito está sendo acolhido e os demais pelas razões relatadas não então passo ao dispositivo do exposto que consta do processo voto por conhecer e dar provimento parcial ao pedido de reconciliação interposto pela SEB distribuição S.A.I. face da resolução homologatória 1335 de 20 de agosto de 2012 que homologou o resultado da terceira revisão tarifária periódica recorrente no sentido de rever o cálculo do ajuste financeiro do risco de sazonalização reconhecendo a diferença no valor de 1 milhão 45 mil 283 reais a ser considerada no processo de reajuste tarifário de 2013 da concessionária que será apreciado na sequência esse é o voto em discussão e Romeu a questão aqui da sobrecontratação de energia não teve discussão de mérito é só um erro de aplicação de fórmula né isso exato quem em votação voto com o relator também voto com o relator do relacionário próximo item tchau